A paz do Senhor pessoal, em nome de Jesus aqui nós estamos mostrando aqui o colégio que Jesus preparou. Vou mostrar para vocês agora um colégio que Jesus preparou. Faz mais de três anos que foi construído esse colégio. Deus me deu uma profecia no monte e nós fomos no prefeito de Paverama, prefeito Vanderlei Marcos. E pedimos então um colégio. Nós queríamos na época um aumento no colégio e a gente pediu um colégio. E aí Jesus preparou esse colégio aqui. O dono da área de terra vendeu um hectare de terra. Pode ver ali, atrás lá é uma área de terra. E daí Deus preparou isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês a frente do colégio. Estou atrás do colégio. Vou mostrar um pouco no meio, vamos dizer assim no meio do colégio. Na época do governo da Dilma tinha um plano. E aqui, pode ver, são quatro salas aqui atrás de mim. São cinco salas no caso. É só ensino fundamental. Mas é até a quinta série. Não tem sexta, nem sétima e nem oitava. Mas é um colégio bem legal. Só tinha duas salas de aula. E agora tem uma criançada ali que provavelmente eles vão passear. Hoje é sábado. Então, Deus preparou esse colégio aqui. Só tinha duas salas ali embaixo. E olha só o que Deus preparou. Aqui é uma área. Essa areazinha aqui é, no caso aqui. As salas das professoras, diretoras. Então, Jesus preparou esse colégio aqui, para eles. Aqui, essas salas das professoras, diretora. Tudo isso aí. Olha só, lá é a cozinha. Tem banheiro. Foi um projeto. Foi uma benção de Deus. Deus falou comigo no monte que ia preparar esse colégio. E está aí. Já faz três anos já que está construído. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Para vocês verem que a profecia de Deus. O mistério de Deus. Quem busca. Deus prepara. Na época, nós estávamos com muita dificuldade. As crianças apertadas. Hoje está ali. E a cozinha. Um lugar bem amplo para eles. E para a comunidade também. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.